Bom dia a todos, bom dia a todas, obrigado pela presença. Começo agradecendo, como de praxe e como é dever meu e com gosto, os patrocinadores da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Os dois palestrantes de hoje praticamente dispensam apresentações, queria agradecê-los. É um privilégio tê-los reunidos aqui para essa discussão, que é uma discussão que todos nós reputamos como muito importante e oportuna. Hélio tem uma longuíssima trajetória como ativista social ligado ao movimento negro. Isto vai ali para os anos, se não me falha a memória, final dos anos 70, meados dos anos 70. teve uma participação importante no governo Montoro, como presidente do Conselho, me lembro exatamente qual era o nome, Hélio, das questões negras, do movimento negro, da comunidade, enfim. O primeiro espaço institucional que se deu em âmbito estadual, logo depois da volta das eleições diretas para os governos do Estado. teve um papel importante no governo Fernando Henrique Cardoso, chefiou um grupo interministerial voltado à questão racial naquele período, continua na sua trajetória de ativista e de acadêmico. Zé de Sousa Martins, professor de muitos de nós aqui, aluno do presidente Fernando Henrique. Considerado um dos melhores sociólogos brasileiros, pelo próprio presidente, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, com mais de três dezenas de publicações e, enfim, acho que a gente tem a oportunidade aqui de ter uma conversa sobre um tema que direi apenas uma palavra e é a minha perspectiva, não precisa ser a perspectiva de mais ninguém, que é de compreensão da forma peculiar de manifestação do racismo na sociedade brasileira. Não há a menor dúvida de que a sociedade brasileira é uma sociedade que tem um traço racista profundo, marcante, que sobrevive e que tem raízes conhecidas. A forma pela qual ela se manifesta no Brasil não me parece que possa ser compreendida a partir de, sobretudo, do paradigma americano. E isso tem implicações do ponto de vista de como é que se lida com essa questão no Brasil, tem implicação do ponto de vista dos movimentos, tem do ponto de vista da academia, tem do ponto de vista das políticas públicas. Não direi mais nada, até porque nessa matéria eu conheço pouco e caminho com pés de lã, porque sei que tem uma série de... é um campo minado e eu não sei onde é que estão as minas. Então, para desarmar as minas ou identificá-las, eu passo a palavra para o Hélio, a quem eu agradeço mais uma vez, para uma exposição em torno de meia hora, sem nenhuma rigidez prussiana. Bom dia para todas e todos. É uma satisfação estar aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Quero agradecer a presença dele, a presença do chanceler Celso Laffer, que me honra aqui com a sua presença. E também agradecer ao Sérgio Fausto e à sua equipe. E quero dizer que eu não sou o primeiro negro que vem aqui à Fundação. Marcelo Pachão, que hoje é professor em Austin, e Luísa Bairros, enquanto ministra da Igualdade Racial, estiveram aqui. Então, eu quero dizer que... Entre outros. Entre outros. E eu quero dizer do privilégio, doutor Martins, a quem eu sempre admirei pela sua trajetória de cidadão intelectual, sempre comprometido com a pesquisa e o desenvolvimento do país, uma trajetória de trabalho que é conhecida e reconhecida. Então, estar aqui hoje com o senhor é uma satisfação muito grande. Eu fui colocado no folder como antropólogo. E ninguém é perfeito. A minha área é administração. Eu sou da FEIA. Minha área é finanças. Então, ninguém é perfeito. Nos últimos 20 anos, eu tenho admiração por sociólogo, pela nossa saudosa doutora Ruth Cardoso, que me liderou no Comunidade Solidária, o Cabinho Guilherme Munanga, que ainda é hoje um grande produtor, que está ainda aí trabalhando. Nos últimos 20 anos, eu vim migrando da área de finanças para a responsabilidade social corporativa, desenvolvimento humano, gestão de tecnologias sociais, tudo mais restrito aos estudos organizacionais. Eu fui mudando. Entre estudiosos dessa temática e o ativista, eu me identifico mais com o último. Apesar de poder vestir essas duas camisas das facetas da minha vida, a academia me deu reggae e compasso, mas quem me forma é o ativismo negro. Foi ele quem me permitiu decifrar o Brasil de carne e osso. Um movimento social mais antigo, que se instala aqui no século XVI, imaginem. E se, por um lado, os escravizados ajudaram a civilizar o trabalho, ajudaram a civilizar o Brasil pelo trabalho, como reconhece Darcy Ribeiro, o ativismo negro é um movimento educador da sociedade brasileira, como assume a doutora Nilma Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais. O título, A Questão Racial no Brasil, Como Enfrentá-la. Essa expressão, ela sugere um problema. E o verbo enfrentar, no título, reforça essa ideia de problema. Então, desde que nós esboçamos uma teoria do círculo vicioso, tão logo eu concluí o meu trabalho no governo FHC, eu percebi que, longe de sermos o problema, ser uma questão, nós somos parte da solução. Então, eu vejo que essa teoria do círculo vicioso me mostra que eu não tenho que ficar focando, batendo na questão estrita do racismo. Há muito tempo eu não falo do racismo, eu falo de desenvolvimento. E o combate do racismo hoje vem sendo feito por gente muito mais nova, gente muito mais competente, que tem, inclusive, popularizado a questão racial. Eu posso pensar em vários nomes, mas além da Djamila, o Sérgio Almeida, nós temos um número significativo de pessoas que trabalham no racismo no sentido de evidenciá-lo de uma outra forma. Eu não. Há muito tempo, já mesmo no governo FHC, o que eu discuto são os impactos que o racismo provoca no desenvolvimento brasileiro. Então, temas como, por exemplo, racismo reverso, temas como lugar de fala, temas como apropriação cultural, isso, para mim, é diversionismo, é importante, é diversionismo. Eu quero discutir desenvolvimento. Então, para mim, o epistemicídio, o genocídio, o encarceramento, o empobrecimento, a desigualdade, são variáveis colocadas e estudadas há mais de meio século no Brasil e bem estudadas. No caso, por exemplo, do epistemicídio, durante muito tempo, havia uma invisibilidade da questão racial. No governo Montoro, 1984, nós temos a primeira política pública voltada para a questão racial. Ou seja, após um silenciamento de 96 anos, no pós-abolição, Montoro criou o Conselho da Condição Feminina e o Conselho do Negro. E, pela primeira vez, o Estado brasileiro assume que tem algo a fazer. Depois, no governo Fernando Henrique, nós colocamos o tema na agenda e aí já pensando em política pública. Então, a questão do genocídio, por exemplo, que se termina, 23 mil jovens por ano no Brasil. Quer dizer, 63 por dia. Como eu disse, minha área é finanças. Eu começo a fazer conta. São três por hora. Então, hoje, entre esse café da manhã e a hora que terminar o nosso trabalho, os cinco, seis deles terão sucumbido. E eu estou me referindo a homens que ainda não completaram 29 anos. Então, o encarceramento em massa, 812 mil pessoas, segundo o Conselho Nacional de Justiça, só Estados Unidos e China estão na nossa frente. Se o pacote do muro se viabilizar, nós vamos para o topo disso, porque a ideia é encarcerar. Então, se também considerarmos alguns dados de pobreza, dos 10% mais pobres do Brasil, quatro dentre cada desses 10% mais pobres, três são negros. E 70% das pessoas que servem do Bolsa Família, que começa no governo de Fernando Henrique com Bolsa Escola, 70% são atendidos por famílias negras. Então, esses dados, eles são conhecidos. Quem estuda é o Banco Mundial, é a ONU, é o IPEA, é o IBGE. Então, eu não denuncio realmente o racismo. E o que a gente tem pensado mesmo é na ideia do desenvolvimento. E, para mim, a incapacidade congênita que o país tem de interpretar o seu processo de evolução histórica e econômica ao longo desse infim do escravismo que dura três séculos e meio é o elemento-chave que acabou gerando o que, na falta de outro nome, eu chamo de dialética da desigualdade brasileira. E o que fica evidenciado para mim é que os debates ideológicos, doutor Martins, que permearam o pensamento político brasileiro ao longo de todo o século XX, que contaram com a participação de adeptos das vertentes da democracia liberal, do socialismo, do autoritarismo, com algumas variações, todas essas correntes, ao se defrontarem, promoveram e alimentaram aquilo que eu chamo da inteligência nacional. Todavia, na prática, aquelas formulações foram incapazes de evitar que o Brasil se tornasse um dos países mais desiguais do mundo, apesar de fazer parte do seleto grupo dos dez países mais ricos. Aliás, dentre esse seleto grupo, o Brasil é o único de maioria negra. 54%, o que, a meu juiz, esclarece em parte o tamanho e a profundidade da nossa desigualdade, apesar do imenso potencial econômico, com fartos recursos naturais e humanos, o país é um gigante de pés de barro, é um imenso Boeing que tem dificuldade para decolar. Eu gosto muito de Celso Furtado. Celso Furtado, ele diz que o Brasil não experimentou o desenvolvimento. O país apenas se modernizou parcialmente, beneficiando a uma minoria. Por outro lado, o professor Fernando Henrique Cardoso diz que o Brasil não seria subdesenvolvido, mas sim injusto. Se nós analisarmos essas duas afirmações, nós vamos notar que, a rigor, elas não são muito diferentes. Afinal, uma modernização que beneficia uma diminuta parcela da população, como afirma Furtado, vai acarretar injustiças, como reconhece FHC. FHC. Entretanto, nenhuma dessas duas afirmações sugere uma pista para explicar um país que produz os jatos de porte médio mais sofisticados do mundo. É uma delícia chegar em São Francisco, o lugar mais rico do mundo, e ver os jatos executivos brasileiros que são usados por aqueles milionários. O Brasil produz os jatos de porte médio os melhores do mundo. Ao mesmo tempo, esse mesmo país não consegue treinar as mães pobres a lavar as mãos e ferver água para que as crianças não continuem a morrer de diarreia. Então, essa assimetria radical, quer dizer, e aí eu pergunto, qual o eixo de gravidade que explica esse desequilíbrio tão extravagante? Então, é sobre isso que eu penso que a discussão racial me leva. Quer dizer, faça-se um silêncio retumbante quando se trata de explicar uma pobreza antiga, renitente, já cristalizada. Pobreza essa que não pode ser confundida com aquela que um dia graçou na parte da Europa que hoje é rica ou no Japão. Em verdade, nós não dispomos ainda de análises críticas que deem conta de explicar o Brasil de carne e osso, tal qual ele se revela no cotidiano. Nós temos aqui o moderno sem modernidade. Como veremos a seguir, esse enigma, ele não se decifra porque está emaranhado por cacoetes culturais, complexos, e que fazem parte da nossa cultura de desenvolvimento. Aqui o progresso, segundo dados sempre revelados, parece que não foi feito para alcançar determinadas parcelas da população. Hoje tem um economista irlandês jovem chamado Mark Morgan. ele é da Escola de Paris e ele tem dado várias entrevistas e tem afirmado que a desigualdade aqui é uma escolha política. Eu quero dizer que isso é um discurso do MNU dos anos 70. No meu livro A Busca de um Caminho para o Brasil, isso é bastante enfatizado, mas bastou o Mark Morgan, que é um economista inteligente, ele não sai mais das entrevistas para explicar que a desigualdade aqui é uma escolha política. ele afirma isso com muita ênfase. Eu penso no desenvolvimento como direito humano, como conceitua o jurista senegalês Etienne Mibay. Um dos consensos internos em nosso país mais danosos é aquele que silencia sobre os efeitos do escravismo brasileiro. Quer dizer, o país foi aquele que o maior número de africanos raptou. 40% de todo o tráfico. Estive recentemente em Washington, no Museu da Escravidão, que ninguém, nenhum brasileiro indo lá pode deixar de ver. eles colocam as placas dos raptos dos africanos, colocam Estados Unidos, 400 mil e ficam horrorizados. Aí vem Portugal, 5 milhões. Ou seja, o maior volume de tráfico foi o nosso. E, além de tudo, além da mais longa escravidão, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir o escravismo. Eu gosto de falar muito do 14 de maio, o dia seguinte à abolição, o dia mais longo do Brasil. Esse dia nos alcança hoje aqui, aqui embaixo, se vocês saírem aqui, esse dia hoje nos alcança. Porque eu fico imaginando, depois de 354 anos, os juristas sabem disso. A Lei Áurea é talvez uma das peças jurídicas mais lacônicas do Brasil. Vem em português extinta, português arcaico. Artigo 1º. Declara-se extinta a escravidão no Brasil. Artigo 1º. parágrafo único. Revogam-se as disposições em contrário. Mais nada. Deveria ter um segundo parágrafo. Olha, o Império deverá designar um grupo de trabalho que, ao longo de um ano, vai buscar incluir. O Brasil, naquela época, já tinha o mesmo tamanho, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Mas os problemas fundiários eram infinitamente menores. Então, aquilo que Joaquim Nabuco reivindicou, ele dizia, olha, muito mais importante do que acabar com o escravismo é acabar com os efeitos dele. Nós não fizemos lá e hoje a gente tem, digamos, essa realidade que Hélio Gaspari, brincando, é uma coisa que me impressiona muito, é essa nossa informalidade avassaladora. 50 milhões de pessoas mais do que uma Argentina entre desempregados e pessoas que trabalham na informalidade. O Hélio Gaspari brincou. Quem acredita nesse tipo de capitalismo, escreveu na Folha, é bom providenciar o passaporte português. Não é meu caso, que eu não tenho ascendência portuguesa, então eu não vou ter como reivindicar esse passaporte, mas acredito que a maioria que possa. Essa brincadeira do Hélio Gaspari é para dizer que é um quarto da população, essa fragilização tem a ver, sim, com o que nós fizemos. O José Pastores sempre reclamou. Outro consenso que eu considero danoso é o da democracia racial, que foi sepultado. Não faz muito sentido falar em democracia racial em um país onde a democracia lata o senso tem sido exceção e não regra. Todavia, esse consenso se encontra metamorfoseado em uma solene missão. Assume-se que há racismo e discriminação. dura contra os negros. No entanto, revela-se uma invisibilidade sobre o tema. O que eu quero dizer é o seguinte, não há uma invisibilidade, políticas vêm sendo tomadas. O que eu quero dizer é que não se assume que se trata de uma questão central para o desenvolvimento. Não acho, eu nunca, toda vez defendendo a questão racial, eu nunca defendi os negros, eu defendo o Brasil. Esquecer essa regra mínima dos vasos comunicantes, imaginar que uma inclusão maciça não beneficia o coletivo é tara pura. Então, a questão central, nós temos aqui o crime perfeito. Alguns costumam dizer que o crime perfeito é que você tem racismo sem racistas. Não. Quando eu formulei a ideia do crime perfeito, eu vou aos juristas. Crime tem vítima e tem réu. Quando você tem uma situação em que a vítima, ao mesmo tempo, é responsabilizada pelos seus problemas, você tem vítima e réu em uma figura só. Isso aí é o crime perfeito. Não há o que fazer diante de uma situação em que, se você é vítima, você é, ao mesmo tempo, o réu que deve dar conta de responder a essas dificuldades. Eu volto aqui para dizer o seguinte, que a questão do fusionismo racial que acabou levando o grande Gilberto Freire a pensar em democracia racial. A mestiçagem é um fato biológico, mas ela não pode ser um álibi para não se fazer nada. Eu já fui vacinado em relação à questão da mestiçagem há 35 anos. Fundação SEAD, presidente Rubens Murilo, físico da Unicamp, e o diretor do Diese, Walter Barelli. Eu era presidente do Conselho do Negro. Então, iria se iniciar naquele ano a pesquisa de emprego e desemprego, a PED. E eu insisti com os dois, Barelli era muito amigo meu, que eles deveriam trazer o quesito raça barra cor. Mas eles não sabiam exatamente por conta, mas e a mestiçagem? Quem é negro no Brasil? Eu falei, olha, faça a pesquisa normalmente. No final, apresente o arco-íris brasileiro. Você se considera uma pessoa branca, preta, parda, oriental ou indígena? No final. E eu disse, depois vocês vão poder anexar preto e pardo, porque é a mesma coisa. Tive que treinar o pessoal do professor Miguel Chaia, porque eles estavam muito preocupados. Essa pesquisa foi a primeira. e eles ficaram assim felizes. Não havia diferença. Os chamados pretos estavam em uma situação levemente melhor em relação ao desemprego do que os pardos. Hoje, 2017, para ninguém ter dúvida, essa coisa de mestiçagem, não ter dúvida, a renda mensal dos pretos em 2017 é R$ 1.570,00. A renda mensal dos pardos, R$ 1.606,00. Desculpe a linguagem pouco acadêmica, 36 paus de diferença que os pardos ganham a mais. Quer dizer, não há, pode anexar que é um grupo só. Em compensação, uma rédea média dos brancos é R$ 2.800,00, ou seja, 75% acima. Então, preto e pardo é uma coisa só. Quando eu vejo gente, peço desculpas pela ausência, como Antônio Rizério, João Baldo e Ribeiro e outros discutindo, são pretos, são pretos envergonhados. E aí, o problema deles é que eu respeito. Isso é com terapia, porque do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista das oportunidades educacionais, preto e pardo estão juntos. Aliás, na Bahia, estão na situação ainda pior. Então, eu quero dizer, eu volto aqui para essa página especial, eu fiz uma miscelânea, porque eu falei, eu, para atender o Sérgio, eu vou ter que mexer de várias maneiras. É, porque vai ser uma, eu tinha que, dentro do tempo, o que eu tinha, eu tinha que recolher o que eu tinha de especial. Isso. Agora, eu retorno de novo a Sérgio Furtado. Grande Sérgio Furtado, que é uma referência da minha geração. E eu tive o prazer de conhecê-lo, presidente Fernando Henrique, na Comissão Arínos. Aquela comissão que o Tancredo criou, eles denominaram a Comissão de Notáveis. A única notabilidade que eu tenho é que eu tenho 1,84m. Então, qualquer um. Mas eu estava ali com Jorge Amado, com Antônio Hermílio de Moraes e com um pacote de juristas como Sepúlveda Pertence da melhor categoria. E gostei, fiquei muito amigo do Sérgio Furtado. E ele sugere o seguinte, numa entrevista que ele deu pouco antes de morrer para a revista de IBGE. Ele diz o seguinte, toda brasileira, todo brasileiro deveria fazer a si mesmo a seguinte pergunta. Por que é que o desenvolvimento brasileiro foi tão desigual? Por que é que existe uma injustiça tão profunda? Ele insiste. E mais adiante, na mesma entrevista, ele disse que não sabe a resposta. Aí, sabendo disso, um mestrado aqui em São Paulo, de uma universidade particular, a São Marcos, um mestrado em desenvolvimento humano, não era um super mestrado, mas era com um grupo bastante coeso. Eu provoquei meus alunos e fui dando para eles dicas. Eles não concordaram com a ideia de Sérgio Furtado, que não sei a resposta. O que é que eles fizeram? Bom, vou falar do ponto de vista numérico. Eles pegaram duas capitais brasileiras, Florianópolis e Salvador. Enquanto a primeira cidade possui um percentual ínfimo de negros, pois teve uma colonização marcadamente europeia, 88%. Com todo o respeito à ilha de Florianópolis, ela ainda não tem 300 anos. Salvador foi a primeira capital do Brasil, tem 470 anos. Eles pegaram os dados de Florianópolis, cotejaram com a Roma negra, que é Salvador, 82% de negros. Florianópolis tem o terceiro, o índice de inclusão social, Florianópolis é o terceiro ranking dentre as 5.570 cidades brasileiras e a primeira capital. Já Salvador despenca para a posição 226, é a ducentésima, vigésima, sexta. Se, por outro lado, nós considerarmos a participação de ricos e pobres no conjunto da renda, Florianópolis, o 1% mais rico detém 10% de toda a renda. Em Salvador, o 1% mais rico detém mais de 50% de toda a renda. Para a gente entender isso, o que os meus alunos deduziram? Que a presença, a caixa pante, a presença esmagadora de negros dificulta a distribuição de renda. E a resposta que Furtado alega não saber, os meus mestrandos fragaram. É lógico que se pode alegar outros motivos, mas, para que a gente também possa entender, Salvador, o índice de Gini, que a maioria aqui sabe muito bem, quanto mais próximo de zero, melhor. O índice de Gini de zero significa que todos naquela comunidade têm a mesma renda. E se for o índice que for um, significa o ideal de muita gente, só um com toda a renda. Pois bem, vai ganhar um doce, porque eu sou de Minas Gerais, essa expressão aí de lá, e minha filha me colocou na pasta essas aqui, tabletezinhos de doce de leite. Vai ganhar um doce quem dizer o seguinte, qual é o maior índice de Gini do Brasil? Ou seja, que tem a pior distribuição de renda. Samuel Pessoa, você foi escalado para dar a resposta. Você está aí. Nas capitais. Já digo o número, 0,599, o índice de Gini. Salvador. Agora vai ganhar outro, você já ganhou um tablete. Agora vai ganhar um doce aquele que... Ele é diabético. É, bom. Agora ganhará um tablete de doce aquele que tiver o índice de Gini, que mostra que tem a melhor distribuição de renda do Brasil. Vai ganhar. Quem é? Capital? É, capital. Florianópolis. 0,408. Agora, tem mais coisas para a gente informar. O IDH, que é o maior IDH, do mundo, é o da Noruega, 0,965. O IDH de alguns bairros de Salvador, Taigara, Horto Florestal, é 0,971. Se a Bahia fosse um país, seria o maior, pelo menos, esses bairros, o Brasil, a Bahia, seria o segundo lugar mais desigual do mundo. E por que eu trago a Bahia? Nada contra a Bahia. Hoje eu vivo lá. Eu sou um paulista esperto. Me aposentei, mudei para a Bahia. Não há nenhuma crítica. O que eu quero mostrar é que a presença cachapante de negros dificulta. Só essa pista seria importante para Celso Furtado. E o que me implica em Celso Furtado é que ele é quem me traz o conceito, presidente Fernando Henrique, da ideia de ação afirmativa. Porque a ideia de ação afirmativa, a essência é a seguinte, você não, nada mais desigual do que tratar todos igualmente. Celso Furtado captou isso. O Nordeste não é igual ao Sul e Sudeste. Tem que ser tratado diferente. Ele viu o Nordeste, mas ele não viu quem estava dentro. Não viu, não percebeu quem estava dentro. Portanto, os meus alunos deram toda a resposta a Celso Furtado que disse que não sabia. Mas eles deram pistas. E era um grupo que, eu vou dizer assim, não era um grupo, era um mestrado bastante modesto, mas de gente que tinha, digamos assim, que foram induzidos de uma certa forma por mim a discutir inicialmente as regiões brasileiras, depois a questão da imigração, um fato nunca contado, que é fundamental, que é a nossa diversidade. Eu tenho absoluto orgulho da diversidade brasileira. E, para tanto, tenho problemas com o movimento negro. Eu não gostaria de viver num país só de negros e índios. Nós tínhamos aqui 1.500 etnias indígenas antes dos portugueses chegaram. Mas recebemos, aqui em São Paulo, pensa-se muito nos italianos. Isso é um equívoco. Inglês não são só os dois Williams da Globo nem a Raquel Dodge. Nós recebemos ingleses, recebemos eslavos. Depois que a Dilma tornou-se presidente, descobriram que o Brasil recebeu eslavos, russos, árabes. A maior imigração japonesa é a que nós recebemos. e judeus também, alemães. Para onde essa população veio, houve algum tipo de investimento, como é o caso de Santa Catarina. São Leopoldo é exemplar aonde os alemães chegam e recebem todo o apoio para se desenvolver. Eu quero dizer aqui que eu sou amplamente favorável a todo o apoio que foi dado aos europeus. Eram pessoas que vinham de um outro país e que vinham aqui para desenvolver o Brasil. A maioria sabe como é que assinava o nome? Com o polegar. Eram analfabetos. Convém vir, ir aqui, um passeio muito bom no Brás. É o Museu do Imigrante. Aquelas fotos das famílias italianas descalças, dos homens sorrindo, sem dentes, tudo num saco. É importante dizer que eu respeito profundamente todo o apoio que foi dado. Para mim, o escândalo é que o mesmo não tenha sido feito com os negros que estavam aqui há três séculos e também com os indígenas. Este é o erro original do Brasil. E é sobre isso que hoje eu tenho discutido quando eu trago a temática racial. Para concluir, eu quero dizer aqui o seguinte, o que precisa ser feito, porque aí é que é o... Porque eu disse que o que eu gostaria aqui nessa manhã não é falar do racismo, é exatamente mostrar que nós não somos o problema, nós somos parte da solução. Bom, das políticas que já foram feitas, as fraudes, as fraudes nos concursos e, sobretudo, no exame vestibular, elas precisam de ser combatidas. O setor privado tem que ser convocado, o setor público não dá conta, não adianta cota no serviço público, o setor privado não tem participado. ontem eu conversava com um líder sindicato americano e ele falou, Hélio, vocês têm que forçar as multinacionais americanas que cumprem o programa aqui e que não cumprem no Brasil. Eu falei, mas no Brasil os diretores são brasileiros brancos. Porque vocês têm uma cultura, então é comum chegar em uma corporação americana e o vice-presidente de recursos humanos, vice-presidente de finanças, é uma mulher negra, é razoável. Qualquer um que estudou nos Estados Unidos teve professor no seu mestrado, no seu doutorado negro. Aqui a nossa USP continua com essa dificuldade. Por outro lado, as pessoas não gostam, mas o BNDES, essa ideia de ação afirmativa é uma caixa de ação afirmativa para os de sempre. E é necessário, ninguém, o BNDES dá um tratamento diferenciado, um tratamento diferenciado de quem precisa. Portanto, eu quero o BNDES, o S do BNDES nunca pensou nessa informalidade avassaladora, que nós não vamos conseguir emprego para esses 50 milhões de pessoas, que é mais do que uma Argentina. Como pensar em novos arranjos produtivos, como fazer com que essas pessoas produzam, se associem em cooperativas, em associações para ganhar escala. O BNDES tem uma parte nisso. em relação às políticas universalistas, doutor Martins, há uma briga na Unicamp antiga, universalizar ou focalizar, políticas focalistas ou políticas universalistas. Eu penso que a gente precisa universalizar com foco, dar excelência às políticas voltadas para a população empobrecida, desenvolver indicadores. Eu sugiro as políticas pau. as políticas pau são políticas afirmativas localizadas que nós propusemos ao governo Fernando Haddad aqui em São Paulo, não deu tempo, dentro daquela ideia de que as regiões não são iguais. Então, nós selecionaríamos São Miguel, Parelheiros, invadiríamos essas regiões, não com a polícia, mas com programas, com programas focados em esporte, em cultura, em geração de renda e também educação para quem está em situação defasada. Nesses bairros são esses analfabetos funcionais negros que morrem, são 63 que estão morrendo ao longo do dia de hoje. Então, nós sugerimos essas políticas. Outra coisa é o PAIFAR, Programa de Apoio Integral à Família de Risco. É um Bolsa Família diferente que possa zerar a pobreza em 10 anos. É um programa realmente que vai requerer muito mais recursos. e isso evidentemente implica em reverter o teste de gastos. Eu sugeri na Comissão Arinos um Programa Nacional de Recuperação Social e queria buscar recursos na sonegação. Eu reconheço, não há recurso, não há. Não há recurso dentro do quadro que nós temos, mas façam uma conversa longa com os procuradores, pessoa, os procuradores da Fazenda Nacional. Os últimos cinco anos que é o tempo que a gente poderia receber dá mais de um tri e meio de sonegação. Eu vou dar de barato, assim, para cada três reais, dois podemos perder. Com 500 bilhões de dólares, eu tenho três vezes o déficit de 139 previsto para o ano que vem. O que eu quero mostrar é que não tem dúvida, precisa de recurso. Essas propostas aqui, que vão atingir um volume tão grande de gente, precisa de recurso. não adianta, se não combinar com os russos, você não vai, não adianta falar o que tem que fazer. Bom, então, eu acho que os encargos sociais não são o principal problema nosso, eu acho que os encargos financeiros oneram mais. Então, o agente principal dessas mudanças, eu preciso dizer, é um fenômeno que eu convido as pessoas que estão aqui a prestar atenção, que é o feminismo negro. a única força que rompe nova neste país, neste momento, é o feminismo negro. Eu havia previsto isso, as mulheres negras não têm uma proposta para as famílias negras, elas têm uma proposta para o Brasil, e não precisa de ser muito inteligente para entender isso, é só pensar na terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Qual é o maior segmento populacional do Brasil? Não é homem branco, nem homem negro, nem mulher branca, são as mulheres negras. Proporcionalmente, há dois estudos, qual é o segmento, eu não vou oferecer mais barra de doce, porque vai terminar aqui com o pessoal diabético, qual é o segmento que paga o maior volume de imposto desse país? As mulheres negras, proporcionalmente. Então, eu acho que nós temos que também, os modelos que a gente traz são modelos externos que precisam ser custodizados. Eu acho que há fundamentos econômicos que precisam de ser respeitados, sim, mas quando a gente não considera alguns fundamentos não econômicos, aí vira fundamentalismo, a questão da igualdade de oportunidades, a questão da autoestima, a questão do sentimento de pertença, tudo isso, é um novo modelo que eu sugiro, um novo modelo, uma nova cultura de desenvolvimento, que considere não só os aspectos materiais da vida, como emprego, trabalho, renda, oportunidades educacionais, mas também os componentes não materiais, subjetivos, como autoestima, interação social, sentimento de pertença, reconhecimento histórico. E toda essa proposta aqui, eu não aceito dizer que isso é para beneficiar os negros. Tem a teoria dos vasos comunicantes, isso é uma proposta para o Brasil. Os não negros se beneficiarão amplamente. Então, eu estou pensando aqui em uma utopia, que é o desenvolvimento integral. Nós temos que radicalizar na democracia. Radicalizar na democracia é entender que, sem equidade, equidade, nós não vamos, como estratégia para a nação, nada mais desigual do que tratar a todos igualmente. Quer dizer, então, se nós não colocarmos a equidade racial, é como um tema estratégico para o país, essa distopia que nós vivemos, ela se agrava, porque é o contrário da utopia, dessa tese que nós temos. Eu lembro, para fechar a minha fala, que em 1996, no governo Fernando Henrique, o que estarta a questão das ações afirmativas, alguns tucanos, e é por isso que eu não sou mais tucano, presidente, os tucanos, os tucanos não sabem que a responsabilidade pelas ações afirmativas, pelas cortes, é o governo da FHC. Os meus amigos do PT riem de orelha em orelha quando alguns tolos dizem, nada, quando dizem que foi o Partido dos Trabalhadores que coloca o tema das ações afirmativas. No final de 2011, antes da presidenta Dilma sancionar qualquer lei, 125 instituições de ensino, nós já tínhamos. E quem conhece disso é o Ali Kammel. O Ali Kammel pega o governo Fernando Henrique, mesmo duro, ao reconhecer. Ele diz que o Brasil caminhou sozinho. Mentira. Ele não acredita no protagonismo negro. Em 1996, o que estarta essa questão foi um seminário. O Gessé de Souza, esse da delito do atraso, organizou, era funcionário do Ministério da Justiça, organizou um seminário para discutir as ações afirmativas. E a Folha de São Paulo, naquela época, ela, aos sábados, fazia uma pergunta e a resposta tinha que ser não, em termos, ou sim. E a pergunta deles foi a seguinte, nós devemos implementar políticas de ação afirmativa, políticas de cotas? Ives Gandra Martins, aquele mesmo que fez o parecer que levou o impeachment de Dilma, dizia que não. Que nós, ele defendendo uma isonomia cega, dizendo que aquilo ali quebrava o princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei. Já o Gessé Souza, que hoje está muito a nosso favor, ficou em cima do muro, dizendo que era um problema, porque realmente quebrava esse princípio. E eu disse que sim, que tinha que ter uma afirmativa, sim, e que nós temos que construir no Brasil uma democracia substantiva e não uma democracia teórica. Bom, 1996, em 2012, 16 anos depois, o Supremo, por unanimidade, eu não sou jurista, todos os juízes, todos sem exceção, usando, digamos assim, todo um discurso jurídico, fazia essa afirmação exatamente em torno da democracia e que nada é era mais desigual do que tratar a todos igualmente. Ou seja, a nossa tese prevaleceu e nós não ganhamos, poderia ser 10 a 1, não, de Gilmar Mendes a Aires Brito, que presidia, de Lewandowski a Joaquim Barbosa, que era o único negro daquele grupo. Então, as ações afirmativas, elas são um sucesso. Nós enfrentamos um muro midiático. a Folha era contra, o Estadão era contra, o Grupo Contra era contra, e também, o Grupo Folha, e também era contra o Grupo Abril. Depois, todos, um a um, agora foi, no final do ano passado, uma capa da revista Veja, reconhecendo. A primeira vantagem que eu tive quando nós começamos a verificar o efeito das cotas, foi estético. Eu ia muito na Universidade de Brasília participar de bancas e sempre via as mesmas pessoas, filho da burocracia de Brasília. Quando eu fui lá, um ano depois, eu vi algumas meninas indígenas com aquele penteado delas, as meninas negras, os meninos negros, quer dizer, o primeiro impacto que eu tive presente foi estético, estava muito mais bonito, e as universidades ficaram melhores. Então, nenhum país pode, impunemente, despensar talentos. Então, eu acho que a ideia que eu tenho da questão racial é que nós não somos o problema, nós somos parte da solução e acho que a questão racial, mais do que nunca, precisa ser colocada como uma ação estratégica que muda o país. Racismo estrutural. Ninguém poderia mais ser ministro, viu, pessoa? Ninguém mais poderia ser ministro da economia sem fazer um curso intensivo do racismo inercial. Como tem a inflação inercial que o presidente Fernando Henrique enfrentou e teve que usar uma ginástica porque era inflação que existia, que acontecia, que vinha, que todo mundo sabia que existia, mas não tinha como controlar, é o racismo inercial. Ele é uma máquina de moer cidadania, ele está aí. E nós não vamos realmente deixar de ser esse gigante de pés de barco sem aproveitar todos os talentos. Então, eu fugi exatamente dessa discussão. Não quero falar de racismo, eu quero falar de solução que o racismo acaba impactando na sociedade brasileira. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos